Eu comecei a cortar o cabelo e tinha dificuldade pra cortar o cabelo lá em Rebuti porque não achava. Aí uma vez eu fui cortar com o Andrei, né? Cheguei na barbearia, muito bem atendido, diferenciado, já era diferenciado. E comecei a ir frequentar, frequentar. Aí um dia eu pintou a oportunidade, né? Eu sempre conversava com eles quando eu ia cortar o cabelo que eu tinha vontade de aprender. Humildade, né? Humildade. Vontade mesmo. Aí eu tava trabalhando por dia, tudo, e um certo dia o Andrei me mandou um direct lá no Instagram. Eu olhei no Instagram lá, ô, chega aqui, cola aqui, quero falar com você. Eu cheguei lá todo, né? Aí ele, ó, tamo fazendo uma entrevista com você aqui, e o que você acha? Você acha que você dá conta? Eu cheguei. Caramba, velho. Mas peraí, sem qualificação nenhuma? Não, nenhuma. Nenhuma, zero, zero. Não tinha nada de qualificação. É um no escuro, é um chute no escuro. É, tipo... Olha que olhar clínico, né, cara? Que olhar clínico do gestor, né? Aí, eu conversando com ele na entrevista, tudo certinho. Aí ele falou, ó, eu não vou fazer entrevista com mais ninguém. Amanhã você tá aqui, a barbearia abre às nove, chega um pouco antes, oito e meia, esteja aqui pra ajudar a nós limpar, organizar. Cheguei oito e meia e comecei. Cara, que louco, mano. Que loucura, loucura. E assim, eu sem curso nenhum, nunca tinha pegado numa máquina de corte. Aprendeu na marra. Não dá nem pra imaginar o negócio dele. Sim. Não, sério. Mano, você foi tão louco, cara, tão visionário, porque é a mesma coisa que você olhar um avião, você tem uma frota de avião e falar, mano, aqui você puxa pra trás, aqui você acelera e bora, amanhã você começa. É isso aí.